Fala, pessoal! Vamos a ir a mais exercício de cálculo, volume 2, de James Stewart, sessão 15.3, exercício número 19. Vamos ao enunciado! Calcule a integral dupla. Integral dupla na região de y² dA, onde d é a região triangular com vértices 0 e 1, 1 e 2, 4 e 1. Bom, para calcular a integral, precisamos descobrir os limites de integração da região d para termos os limites de integração da integral dupla. Então, vamos representar a região d para facilitar encontrarmos os limites. Então, a gente tem aqui, ó, 0 e 1, 0 para o x, 1 para o y. Então, eu vou marcar aqui, esse ponto, 0 para o x, 1 para o y. Aí, eu tenho 1 para o x, 2 para o y. Então, eu venho aqui, 1 para o x, 2 para o y. Marcar esse ponto aqui. Então, 1 para o x, 2 para o y. E esse último ponto, 4 para o x, 1 para o y. Então, 1, 2, 3, 4, aqui para o x e 1 para o y. Então, nesses três pontos aqui, a gente representa a região triangular. Aqui é o ponto 4 e 1, tá? E aí, a gente tem a região d. Então, aqui, né, ele deu como dA. A gente pode calcular em duas ordens, dois tipos, né? A gente pode calcular dx, dy, que é tipo 2. Ou a gente pode calcular dy dx, ou seja, primeiro em y, depois em x. Se a gente for do tipo 1, aqui nesse caso, a gente vai dessa reta aqui constante até essa reta. Quando eu chegar nesse ponto aqui, ó, que é exatamente em x igual a 1, vai mudar a reta. Então, eu teria que fazer duas integrais, duas regiões de integração. Agora, se eu fizer do tipo 2, ou seja, integrando primeiro em x, eu vou ir dessa reta até a reta superior, né? Que vai ser dessa reta até essa reta entre esses dois valores de y, que seria do tipo 2. Então, eu vou preferir integrar dessa maneira. Então, eu vou integrar aqui, ó, do tipo 2. Vou integrar primeiro em x, tá? Dessa maneira aqui. Então, eu preciso achar a equação dessa reta e achar a equação dessa reta. Como eu posso achar a equação da reta? Posso achar lá por ioiô, mi xoxô, né? Equação da reta aí, geral. O de m, né? Que é o coeficiente angular, é o Δy sobre o Δx. Então, vamos começar para essa primeira reta aqui. Vamos calcular quem é o m. Δy. Vamos pegar o y final aqui, que é 2, menos esse y aqui, que é 1. Dividido pelo Δx, aqui o x é 1. E aqui o x é 0. Então, vai ficar 2 menos 1, 1, dividido por 1 menos 0, que é 1. 1 dividido por 1, dá 1. Então, essa reta a gente pode escrever y menos. Vou pegar esse ponto aqui. O y é 1. e o m, aqui é 1, vezes x, menos x₀. O x é 0. Então, aqui a gente vai ter que y menos 1 é igual a x. Como eu quero achar em função de x, essa reta aqui a gente já pode escrever que é x igual a y menos 1, com x isolado. Agora, a gente precisa achar a equação dessa outra reta aqui, que vai desse ponto até esse ponto. É essa reta que passa por aqui. A gente aplica a mesma condição. Então, vou pegar lá o m. Vou calcular o m. Então, vou pegar aqui o y final, que é 1, menos o y inicial, que é 2, dividido aqui pelo x. Final, 4 menos o inicial, que é 1. Então, aqui a gente vai ter menos 1. É aqui 4 menos 1, 3. Então, menos 1 terço. Então, a gente vai ficar com y menos. Vou pegar esse ponto aqui. O y é 2, igual a menos 1 terço, que multiplica x. x menos esse ponto, que é 1, x menos 1. Bom, essa é a equação da reta. Eu quero isolar o x na equação, assim como nessa aqui. Então, isolando o x aqui, esse menos 3, menos 3 aqui, dividindo, passa multiplicando. Então, fica menos 3y. Aí, aqui, vezes menos 2, fica mais 6, igual a x menos 1. Então, isolando o x, vai ficar igual a menos 3y. Passa esse menos 1 para lá, fica mais 1. Então, fica mais 7. Isolou o x, essa reta aqui é x igual a menos 3y mais 7. Então, podemos escrever a integral dupla. do tipo 2, que aqui é y², tipo 2 é quando eu integro o primeiro em relação a x. Então, eu vou fazer dessa reta aqui, que é x igual a y menos 1, y menos 1, até essa reta aqui, que é menos 3y mais 7. y mais 7. Depois, eu vou integrar em y, que tem que ser entre um retângulo constante, que é entre esse y aqui, que é essa reta, que é y igual a 1, até esse ponto extremo aqui, que é onde as duas retas se encontram, que é y igual a 2, de 1 a 2. Então, essa integral aí, da forma do tipo 2, fica mais fácil de realizar. do tipo 1, como eu já havia dito, teria que fazer duas integrais, essa primeira parte e essa segunda. Então, integrando aqui, a gente pode escrever integral de 1 a 2, eu vou integrar em relação a x primeiro, então, esse y² está multiplicando, é constante, coloco aqui do lado de fora, a integral de dx vai ficar x, que vai variar de y menos 1 a menos 3y mais 7. Depois, vou integrar em dy. Substituindo aí os limites de integração, vou ter a integral de 1 a 2, de y², onde era o x, substituir pelo limite superior, menos 3y mais 7, menos o limite inferior, que é y menos 1. Fecha. Vezes o dy, que eu tenho que integrar. Simplificando primeiro, a gente vai ter integral de 1 a 2, aí aqui fica y², aqui dentro a gente vai ter menos 3y, com menos y aqui, menos 4y, e aqui a gente vai ter mais 7, que menos, com esse menos dá mais, então, 7 mais 1, mais 8, tudo isso dy. Aí a gente faz distributivo aqui, vou ter a integral de 1 a 2, vou escrever o positivo primeiro, então, 8y², menos 4y, e esse y com o quadrado, fica o cubo dy. fazendo a integração dos dois termos, aqui o 8, copia, constante que está multiplicando, a integral de y², y³ sobre 3, menos o 4, aqui, constante multiplicando, copia, a integral de y³, y⁴ sobre 4, variando de 1 a 2. Aqui esse 4, simplifica com esse 4, substituindo os limites de integração, vamos ter 8 terços, aí substituir o limite superior primeiro, 2³, aí fica menos 2⁴, aqui, menos o limite inferior, então, aqui onde era mais, fica menos, menos 8 terços, o limite inferior é 1, 1³, aqui onde era menos, passa a ser mais, e aqui a função era y⁴, então, fica 1⁴. Então, aqui a gente tem 8 terços vezes 8, aqui a gente vai ter 2⁴ menos 16, e menos 8 terços, ali mais 1. então, a gente tem, fazendo a conta, aqui, a gente vai ficar com 64 terços, aqui, aqui é o mesmo denominador, então, fica 64 menos 8, e menos 16 com mais 1, menos 15, então, aqui a gente pode fazer a conta, fica 56 terços, menos 15, então, a gente fica aí com o mc3, aí fica 56, dividir por 1, 3 vezes 15, menos 45, 56 menos 45, 11 terços, que é o valor, da integral solicitada, bom, eu espero que vocês tenham gostado da resolução, eu vou aguardar vocês, em um próximo exercício, até mais!